Não é fácil ir sozinho, mas se você continuar, permaneça fiel a si mesmo. No final, valerá a pena. A caminhada mais difícil que você pode fazer é a caminhada que você faz sozinho, mas essa é a caminhada que mais constrói sua personalidade. Para todos vocês, lutando batalhas sozinhos. Para todos vocês, indo contra a corrente, lutando contra os opositores. Mantenha-se forte, continue. Essa caminhada é difícil, mas as caminhadas mais difíceis levam aos maiores destinos. As subidas mais difíceis sempre levam às melhores vistas. Vai valer a pena no final. E se você mostrar do que é feito, as pessoas certas aparecerão em sua vida. Você não será um lobo solidário para sempre. Você tem qualidades que poucos podem admirar, porque a maioria não possui. Você tem força que poucos conseguem entender, porque a maioria nunca experimentou. Então, não desista, não se acomode, não abaixe suas expectativas para se encaixar no mundo. Você nasceu para se destacar. Você nasceu para liderar. Seja sempre aquele lobo faminto, sempre com fome de crescer para alimentar sua mente e subir ao nível mais alto. Nunca olhando para trás. Quando você estiver trabalhando duro e se sentir sozinho, saiba que está na direção certa. Sempre desejando o próximo banquete. Faminto pelo sucesso em tudo o que você faz. Não importa se você tem que andar sozinho por um tempo. É muito melhor andar sozinho na direção certa do que seguir a matilha andando na direção errada. Mantenha-se forte. Seja diferente. Seu destino está em suas mãos. Continue sua caçada ou comece agora.